Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos ao quarto vídeo do Desafio do Garpe contra o Whitebeard. Hoje temos a variação de Dex, que vai ser a variação mais fácil de fazer se vocês tiverem acesso ao Kaido. Se vocês tiverem acesso ao Kaido, eu pessoalmente não tenho mais personagens para conseguir fazer este desafio de Dex. Infelizmente o Ufilo provavelmente consegue, não consegui fazer uma equipa com ele porque eu também preciso de alguns Haricruits que não tenho. Contudo, se vocês tiverem o Kaido e tiverem esta equipa é super fácil de passar, como vocês podem ver. No entanto, antes do gameplay, temos aqui no ecrã todas as informações do Desafio do Garpe contra o Whitebeard. Vocês aqui podem ver a vida dos inimigos, o ataque dos inimigos, os efeitos que os inimigos metem, que são mais chatos. Caso vocês queiram fazer uma equipa sozinhos ou queiram mudar alguma personagem, vocês têm aqui todas as informações que precisam de saber para conseguir passar este desafio. E na gameplay, como vocês podem ver, a Double Kaido, temos a lenda do Bartomeu Cavendish, temos o Magellan 6+, Temos o 6+, Nami e temos a Alvida Rare Record. Portanto, não há afeto para a Unicentia de equipa. Pode ser relativamente difícil de construir, mas todas as vendas aqui já são bastante antigas. Portanto, a probabilidade de vocês as terem é alta. Além disso, muitas destas vendas já tiveram no Metal Shop das Sugar Fest. Portanto, se vocês não tiverem, podem ir lá ver porque acho que duas delas estão lá neste momento. No primeiro stage ali, basta só atacar uma, vocês vão destruir todos os inimigos e vai ser assim o desafio todo. No Corel, vocês vão receber ataque down durante 3 turnos, vão completamente ignorar isso. A única coisa que vocês vão fazer aqui é usar o Ultimate Ultimate, o Special do Magellan, para ir recuperando vida ao longo dos próximos stages. Fora isso, vocês vão sempre a trocar do Cavendish para o Bartomeu, ou do Bartomeu para o Cavendish, para recuperarem vida. E terem também uma Matching Swat ali, que vocês podem estar sempre a usar, sem gastar as outras da vossa equipa. Como vocês viram, stages 2 completamente aniquilado. Vocês o que o stage vai ser a mesma coisa. Vocês não precisam de fazer nada até o stage 6. O stage 5, aliás. O stage 5, vocês já fazem alguma coisa. Portanto, aqui, só atacar uma vez, não precisam de fazer mais nada. A habilidade passiva do Kaido vai dar conta do desafio completo. Stage 4, vocês vão ter o stage mais difícil do jogo. Que, com esta equipa, passa a ser o stage mais fácil do jogo. Vocês não precisam de fazer absolutamente nada. Basta atacar só com uma personagem e vocês vão passar o stage. Estes stages, acho que vocês não passam num turno. O fossa não morre no primeiro turno, mas morre no segundo turno. Mesmo que o fossa esteja há dois turnos de atacar, vocês não precisam de ter problemas. Porque vocês vão ter dano suficiente para matar o fossa em dois turnos, como vocês podem ver. Não se esqueçam que está sempre a trocar para ganhar vida. A este ponto é um bocado irrelevante vocês irem a trocar, porque estão com a vida cheia. Mas é só para prevenir vocês não gastarem matching slots no resto da equipa. O Jozo, aqui, é que vai ser a primeira vez que vocês vão interagir com o jogo. Ele vai meter dois escudos. Vai fazer com que o vosso dano passivo com o Kaido não cause dano. O que vocês vão fazer aqui é levar dois hits do Jozo. Muito importante, está sempre a trocar o Bartomel com o Kaavendish. Porque a partir daqui, a vossa vida conta bastante. Vocês vão precisar de toda a vida possível. Recomendo que vocês troquem sempre com o Bartomel e com o Kaavendish para ter o Damage Reduction. E também um bocado de E-Link. Vocês vão levar dois hits. Como vocês podem ver, o dano passivo do Kaido não causa dano. E depois de dois hits, vocês vão ter que usar o Special do Bartomel e do Kaavendish. Porque neste turno, o Jozo vai atacar para 40 mil. Portanto, vocês estariam mortos se não usassem isto. E em vez de 40 mil, vocês vão apenas receber 5 mil de dano. Passado este turno, vocês simplesmente só têm que atacar. Os escudos já saíram e o Jozo morre em dois hits. Quando o Jozo morre, vocês vão receber um debuff que só ataques normais é que causam dano. Que para esta equipa é fatal. Portanto, com este debuff vocês não causam dano, como vocês podem ver. E é por isso que a vossa vida conta bastante a partir daquele stage do Jozo. Aqui, vocês como podem ver, vão ter uma German pronto no próximo turno. A ouvida está aqui de propósito para vocês terem mais escudos para esta equipa. Para este stage, aliás. Porque vocês vão ter que levar alguns hits aqui. Como podem ver, no primeiro vocês usam o Damage Reduction do Bartow Cavendish. No segundo turno, usam a vida para ter 80% de Damage Reduction. E depois usam o Magellan para vos ir curando. Vocês vão precisar de toda a vida que vocês conseguirem no próximo stage. No último stage contra o Ace. Porque vão ter dano no final do turno, todos os turnos. Portanto, é muito, muito, muito crucial que vocês tenham a maior quantidade de vida possível. Ter Cotton Candy de vida também é muito bom. Se vocês tiverem Cotton Candy aí à volta, sem ser usada, usem nas personagens que vocês vão usar nesta equipa. Porque é crucial, ok? Quanto melhores de vida, melhor. Porque vai chegar a um ponto que vocês, com pouca vida, não vão conseguir passar este stage. Este desafio. Portanto, tenham atenção a isso. Aqui vai ser o último turno onde vocês vão ter que dar stop. A seguir a este turno, a habilidade passiva do Kaido vai derrotar os dois Marco e Vista. Vocês não precisam de preocupar com o Parallise. Vocês têm a Nami no próximo turno. Portanto, não precisam de fazer nada. Eu aqui ataquei simplesmente com uma Djaune para ter um pouco de Pinch Healing. Não é necessário. Não ia morrer por causa disso. Mas é para ter a certeza. Vocês aqui no último stage, como eu disse, vão ter o Ice e o Whitebeard. O Whitebeard vai retirar o efeito passivo do Kaido. Portanto, vocês vão ter que usar o Special do Kaido novamente. E vão usar o Special da Nami para ter o War Boost e o Affinity Boost. Depois de usarem o Special do Nami, troquem para o Bar do meu para ter um Type Boost contra o Whitebeard. Vocês vão precisar. E basta atacar, basicamente. Vocês não vão ter dano suficiente para matar os dois só com ataques normais. Depois, também depende um bocado do vosso Limit Break nas personagens. Do vosso Cotton Candy. Se vocês têm dano suficiente para derrotar o Ace no primeiro turno. Eu não tenho. Como vocês podem ver, o Whitebeard morre, mas o Ace não. E é aqui que é muito importante vocês terem a vida. Como vocês podem ver, tenho 3 mil de vida neste momento. Portanto, se eu não tivesse aí para trocar com o Bar do meu, se eu não tivesse uma Djaune sempre a curar-me, eu não ia conseguir derrotar este desafio. Eu até faço um miss ali, mas este ponto é relevante porque o dano no final de turno iria matar. Se vocês têm gostado, deixem aí o like no vídeo. Subscrevam o canal se ainda não fizeram para mais conteúdo e bons vídeos em português. E eu vejo-vos no próximo vídeo.